Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VHS Plus, e sim, ele está entre nós, estou falando de Axel Folley, galera. Um tira da pesada 4, Axel Folley, já está na Netflix, a fita está na mão, e eu vou falar o que eu achei nesse filme depois que a gente assistir o trailer. Bom dia pessoal, mais um dia lindo aqui em Beverly Hills. O que é que foi isso? Deixa eu adivinhar. Folley? Você disse Folley? Folley, você roubou um helicóptero! Eu não estava sabendo que você é um péssimo piloto de helicóptero, senão eu teria pensado em outra ideia. Eu falei que era uma péssima ideia! Ele acertou o rotor! Ai, que saco! Nossa, isso aqui é uma vergonha. Eu prefiro ser preso do que andar nesse carrinho de brinquedo ridículo de vocês. Parece até policiais de levo. Jane, aqui é seu pai. Não desliga. Eu estou na cidade e eu fui preso. E... Alô? Vocês pagaram a conta disso aqui? Não está funcionando. Não é minha primeira vez em Beverly Hills. É, eu estou sabendo. 84, 87 e depois 94. Mas o mundo está um pouquinho mudado, né? O que veio fazer aqui em Beverly Hills? O Billy me ligou. Ele está em perigo. O que quer de mim? Eu quero que volte a ser policial. Nós temos que ajudar. Axel, se você danificar patrimônio público... Vocês estão num limpa-neve? A gente está num limpa-neve. Qual é o problema? O limpa-neve é cheio de pontos cegos. Estou numa missão secreta com o senhor Axel Paul. Está irritando um monte de gente. Por que a gente está chegando lá? Todo mundo bem? Em segurança? É, aqui no meio não tem cinto, né? Caguei para o cinto. Vamos! A gente precisa de reforço. O que você está fazendo? Estou chamando reforço. Que saudade de você, Axel. Galera, é o seguinte. Se você for véi que nem eu, você vai adorar esse filme. Eu já digo que eu adorei esse filme. E eu estou falando de pura nostalgia. Tá? O Ed Murphy está meio véi, tá? Mas ele está bem. Ele está bem. E o filme entrega muita coisa para a gente que é véi, que passou pelos anos 90 assistindo um tiro da pesada. Nossa, mil vezes, né, gente? Putz, eu gostei muito do filme, tá? É claro que quando a Netflix anunciou que ia fazer esse filme, eu fiquei com o pé atrás porque a Amazon Prime, né, fez lá a continuação do Príncipe de Nova York e, putz, o filme nem foi do Ed Murphy, vai. Não curti, não curti. Mas a Netflix aqui acertou muito, muito, tá? Muito. E aí, gente, o que acontece? Para a galera que é nova, é claro. Minha recomendação é, putz, assiste pelo menos o 1 e o 2 primeiro, que também está lá na Netflix. Claro que, né, isso na data que esse vídeo está indo para o ar. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Mas, assiste pelo menos o 1 e o 2, que aí, esse filme aqui vai fazer muito mais sentido. Vai fazer muito mais sentido. Vai ser muito mais divertido. Ah, mas se eu não quiser assistir, ainda se vai ser legal, vai ser 50% legal. Vai ser só 50%. Você quer 100% de aproveitamento? Assiste pelo menos o 1 e o 2. E o 3 também, emenda logo, por que não? Então, o 3, muita gente odeia, tá? Eu gosto, eu gosto. Não é a mesma vibe do 1 e do 2, tá? Realmente. Mas ele não é ruim, assim, sabe? Horrível. Eu gosto, eu acho legal. Acho que quem for assistir, é bem Sessão da Tarde, né? Bem aquela parada da Sessão da Tarde. Mas, enfim, a gente viu esses filmes nos anos 90, galera. Estamos falando de anos 80, anos 90. E agora, em 2024, bum, tá de volta aqui, sabe? Seguindo a linha do tempo. Nossa, isso foi fantástico. Achei muito bom. E aí, gente, falar um pouquinho do filme, né? O que acontece aqui? Afinal de contas, o que acontece aqui, sem dar spoilers, né? A gente já viu um pouco do trailer, né? Mas, basicamente, ele sai de Detroit e volta pra Beverly Hills por causa da filha, tá? A filha tá envolvida com uma situação em que elas entram em perigo. Então, tá aí a trama. Começa assim, tá? Eu não sei... Não acho que não vale a pena falar muita coisa aqui. Muita coisa, porque senão vai começar a rolar uns spoilers aí, né? Eu não quero estragar. E você já viu um monte de cena bacana no trailer. Então, eu acho que tá aí. É só você sentar lá e alugar essa fita aqui da Netflix, galera. Vale muito a pena a Ed Murphy. E, olha, vejam dublado. Vejam dublado, gente. Vamos respeitar. Até porque, pra mim, a voz do Ed Murphy é a do dublador dele. Que agora fugiu o nome. E essa é a voz do Ed Murphy. A voz original do Ed Murphy, por mim, não faz sentido nenhum. De tantas vezes que eu vi Um Tiro da Pesada e outros filmes do Ed Murphy nos anos 80, anos 90. Dublado, né? Vendo pela Globo, a maioria das vezes, claro. E a gente acostumou com a voz do Ed Murphy. E este filme traz os dubladores de volta. Tá ótimo. Não tenho o que reclamar. Parabéns, Netflix. Um filme que a gente esperava. Eu, né? A gente, a galera da minha idade, pelo menos, esperava bastante. Esse filme saía esse ano. E saiu. E saiu bem. Tá aí. Axel Folley, mano. Mentira da Pesada 4. Tá bom? Você não tem Netflix? Vai na Locador do Barquinho. Já tem lá também. Tá bom? Eu não tenho esse negócio aqui. Netflix não tá me pagando. Né? Seis vezes me pagando, eu vou deixar exclusivo. Mas, enfim. Vocês sabem que também tem na Locadora do Barquinho. Assistam. O importante é que vocês assistam. Que vale muito a pena. Aí tá diversão. Pro sabadão aí. Já que esse vídeo tá saindo no sábado. Vai assistir. Sabadão, fim de semana. Né? Axel Folley. Galera, como sempre. Vou pedir pra você se inscrever no canal. Deixar aquele like. A gente se vê na próxima. Valeu. E aí